Olá, começa agora o Nós da Educação. E é sempre bom lembrar que este é um espaço para discutirmos nossas dúvidas de sala de aula, uma forma de falar, de tratarmos de temas que fazem parte do nosso dia a dia. No programa de hoje vamos conversar sobre Sociologia, uma ciência relativamente nova e que está em pauta. E você sabe por quê? A partir de 2007, a Sociologia vai fazer parte do Currículo Escolar Obrigatório do Ensino Médio. Vamos conversar sobre essa ciência e ver como esse processo vai acontecer. No programa de hoje eu converso com a professora da Universidade de Londrina, Ileise Fiorelli Silva, que é mestre em Educação pela Universidade de São Paulo e doutoranda em Sociologia. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no Nós da Educação. Eu que agradeço. Professora, qual a importância da implantação da Sociologia no Ensino Médio? A importância se deve ao fato de que as ciências sociais, especialmente a Sociologia, ela tem uma trajetória peculiar enquanto constituição de um campo científico. E ao tornar-se uma disciplina escolar, é indício de que essas ciências realmente estão se consolidando no campo científico e enquanto ciências que têm que responder a diversas demandas colocadas pela sociedade, pela política, enfim. Elas são ciências que se legitimam no âmbito da sociedade. E a Sociologia nem sempre esteve presente no Currículo Escolar. Por que isso aconteceu? Tem um sociólogo francês, o Pierre Bourdieu, que diz que a Sociologia é uma disciplina que, quaisquer que sejam as circunstâncias, ela é excêntrica. Ou seja, pela própria natureza da sua pesquisa e do seu modo de compreender, interpretar e desnaturalizar as relações sociais, é uma disciplina que sempre ela incomoda. quer seja numa concepção conservadora, positivista, por exemplo, mais tarde a gente pode discorrer melhor sobre isso, quer seja numa perspectiva revolucionária e crítica. De toda sorte, ela faz com que os indivíduos tenham que pensar sobre o seu meio ambiente, sobre a sua vida social. E isso incomoda, sim, porque, pense bem, os alunos numa disciplina de Sociologia que têm uma crença religiosa muito forte em determinados valores sociais, de encarar como deve ser a família, como deve ser a sociedade. A Sociologia, ela instrumentaliza, traz teorias e conceitos que justamente fazem pensar sobre esses valores. Então, isso mexe muito com a própria constituição desse indivíduo. E como acontece isso na sala de aula? Quando o professor, por exemplo, discute os modelos familiares. Até recentemente, o modelo hegemônico era a família nuclear, pai, mãe e os filhos. O pai sendo o chefe da família. Você imagina que hoje nós temos diversos modelos de família. Nós temos casais de homossexuais que têm filhos adotivos, nós temos mães sozinhas criando seus filhos, nós temos pais sozinhos criando seus filhos. A família mudou. Mudou completamente. Então, o aluno que tem um modelo de família na sua cabeça, que acredita que o modelo correto é o pai, a mãe e os filhos, numa discussão dessa, ele é instado a pensar que essa família não é o único modelo. Por outro lado, os alunos que talvez estivessem sofrendo achando que ele não tinha família, porque nas escolas hoje ainda é muito comum se dizer que os alunos são de famílias desestruturadas, porque os pais são separados, ou por essas diversas formas de arranjos familiares que existem hoje. Esses alunos podem se sentir complexados, afinal, eles são de famílias desestruturadas. Então, a sociologia ajuda a pensar que não necessariamente, certo? Não significa porque os filhos são criados somente pelas mães, ou pelos avós, ou enfim, por uma infinidade de arranjos, que a família seja desestruturada, apenas a família é estruturada de outra maneira. Então, a sociologia, estou dando apenas esse exemplo, mas a gente pode dar vários, no sentido de que a sociologia realmente faz com que os alunos possam pensar através de conceitos antropológicos, sociológicos, de teorias, o quanto essa sociedade está em movimento. Professora, e o fato da sociologia ser uma ciência relativamente nova, surgindo em meados do século XIX, contribui para esse quadro de entrar e sair do currículo escolar tantas vezes? Com certeza, ou seja, o fato dessas ciências, particularmente a sociologia, não ter uma trajetória igual a das ciências naturais, por exemplo, da matemática, da física ou da biologia, faz com que ela realmente seja uma ciência com algumas particularidades, mas não só por ela ser relativamente nova, porque nós temos outras ciências, a própria psicologia, a própria geografia, ou seja, essa fragmentação em disciplinas, ela é recente, porque ela se dá exatamente com a intensificação da Revolução Industrial no século XIX. Então, a maioria das ciências que hoje nós conhecemos como tal, com um campo específico, um objeto de estudo específico, elas foram se autonomizando justamente nesse período, que é quando surge a sociologia. Então, não só isso é um fator que explica essa não estabilidade da sociologia dos currículos, mas a natureza do que a sociologia estuda. Eu acho que a natureza da ciência, que é pensar a sociedade e os seres humanos e os indivíduos em relação com essa sociedade, eu acho que isso tem sido um dos problemas que tanto justificam a inclusão da sociologia como podem justificar a não inclusão. É algo que incomoda e volta-se então ao conceito do que o Bordier coloca. Ela é particularmente excêntrica em quaisquer situações, cumprindo uma função conservadora, porque, por exemplo, Paulo Mexenas tem um texto onde ele recupera um manual didático de Luiz Arqueiro, onde esse escritor desse manual de sociologia para a escola secundária nos anos 20 e 30, eram vários capítulos, sendo que um capítulo era sobre greves, outro sobre o feminismo, e criticando, sendo contrário à greve, sendo contrário ao feminismo. Mas o que o Paulo Mexenas diz? Mesmo sendo uma postura conservadora, fazia os alunos pensar sobre a greve, sobre o feminismo, enfim. O que ele queria dizer é exatamente isso. Em quaisquer situações, a sociologia provoca as pessoas a saírem daquela condição de achar que é uma lei natural. O mercado, as leis do mercado, são leis naturais ou são leis sociais históricas? O feminismo, a condição da mulher, a condição do operário, enfim. Em quaisquer perspectivas, a sociologia é excêntrica, ela acaba incomodando, sim. Professora, e a partir dos anos 30, que se criam as primeiras escolas de nível superior de sociologia? Esse quadro contribui para retirar essa obrigatoriedade da disciplina de sociologia em 1942? Não, eu não diria que é o fato de se criarem as escolas superiores. Ou seja, você tem o seguinte, a criação dessas escolas se deve também ao fato da sociologia ter figurado nos currículos das primeiras escolas de formação de professores, as chamadas escolas normais. Sendo que uma das primeiras cadeiras criadas de sociologia da educação foi em Recife, e um dos primeiros professores, o Gilberto Freire. Ou seja, essa entrada da disciplina nos cursos de pedagogia e antes dos cursos de pedagogia, nos cursos de direito, daí no curso superior, por exemplo, um dado interessante, o Dior Caim, na França, ele consegue incluir a sociologia em torno de 1888 na Universidade de Sorbonne, e em escolas também de preparação para professores. Em 1870, então antes mesmo do Dior Caim, o Rui Barbosa faz um parecer belíssimo dentro do clima da época, indicando que nos cursos de direito, ao invés de figurar a disciplina direito natural, que se incluísse a disciplina sociologia. Então, tem esse vínculo com o direito nas escolas superiores. E com a pedagogia, ela se firma nas escolas de curso normal, com a sociologia da educação. Então, quer dizer, a sociologia no Brasil, se você pegar esse parecer do Rui Barbosa de 1870, e depois, em 1890, com a República, também na reforma da educação, o Benjamin Constant queria que a sociologia figurasse nas escolas secundárias. Então, veja que a sociologia entra pelo viés positivista no Brasil. Então, a ligação era com Conte, a inspiração era Augusto Conte nesse período. E, já nos anos 20 e 30, já há uma vinculação maior com Durkheim. E, por isso, a ideia de que, para se formar professores, era necessário cientificizar a visão sobre a sociedade. E aí, a sociologia entra nas escolas normais. Então, o vínculo com a pedagogia, desde então, é muito grande. Tanto que os cursos de pedagogia que surgem, falando no Brasil, nos anos 70, todos sempre incluem a disciplina sociologia da educação. E, nas escolas normais, depois, no curso magistério, ela nunca saiu. Nos períodos em que a sociologia não figurava no ensino secundário, ela permaneceu nas escolas normais do país. Então, há um vínculo muito grande. Tem um sociólogo Antônio Cândido que escreveu até essa frase, a sociologia entrou pelas mãos dos educadores no Brasil. Na Argentina, ela entrou mais pelos estudos jurídicos, muito mais pelos estudos jurídicos. E, aqui no Brasil, esse vínculo com a educação realmente é muito forte e é possível evidenciar em todas as fases. Professora, e como foi, quando acontece a criação das escolas de sociologia? Então, depois desse processo que eu mencionei da inclusão da sociologia nos cursos de direito, nos cursos de medicina e nas escolas normais, você tem, nos anos 30, a criação de cursos de ciências sociais. Então, o primeiro curso na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que era uma escola formada com o intuito de criar uma elite que soubesse administrar o país, muito ligada ao Estado de São Paulo, ao Júlio de Mesquita, ou seja, a toda uma ideia do Estado de São Paulo, principalmente, de se formar uma elite que fosse capaz de pensar os problemas brasileiros, os problemas sociais, a partir das ciências sociais. E depois, na sequência, em 1934, a criação do curso na USP, na Universidade de São Paulo. Aqui no Paraná, o curso de ciências sociais, o primeiro curso, foi criado na Universidade Federal em 1938. Então, o nosso curso de ciências sociais aqui, ele não é tão novo, ele também está nesse contexto de ascensão, digamos assim, da ideia de formação de sociólogos, da formação de antropólogos, inclusive. E essas escolas, então, elas fazem um esforço, não é que elas façam um esforço para se separar do direito da educação, mas é um esforço para criar o seu campo. Então, nesse sentido, que a sua pergunta é interessante, quer dizer, isso teria afastado a sociologia das escolas secundárias? Não, necessariamente, porque daí você também teve todo o problema das concepções de educação que se tornaram hegemônicas. Então, por exemplo, de 25 a 42, a sociologia figura nos cursos do ensino secundário, disciplina obrigatória, na reforma Rocha-Vaz e depois na reforma Francisco Campos. Então, é exatamente nesse período que os cursos de nível superior são criados, eu esqueci, a Dimensional da Federal do Rio de Janeiro. Enfim, são cursos que, inclusive, vão criar intelectuais, formar intelectuais, que vão atuar nas reformas educacionais, como é o caso do Fernando de Azevedo, que criou o curso de ciências sociais na USP e que sempre foi atuante nas reformas educacionais. Depois, o próprio Florestan Fernandes, que foi aluno do Fernando de Azevedo, que atuava nas campanhas em defesa da escola pública. Então, essas reformas educacionais dependeram do contexto político. E durante a ditadura militar, professor, a sociologia estava entre as 140 disciplinas, fazia parte das 140 disciplinas, que eram optativas. E qual é o legado de 21 anos da ditadura militar do Brasil para estabelecer a disciplina? Na verdade, essa reforma educacional, ela foi decisiva para mudar o rumo de toda a concepção da organização dos saberes e da concepção de formação humana nesse país. A educação moral e cívica, os estudos sociais, eles justamente surgiram após 42, então, na reforma Capanema, já tinha uma disciplina de estudos sociais voltada para os cursos profissionalizantes. Então, o que é essa disciplina de estudos sociais e o que é a disciplina de educação moral e cívica que eu preciso falar para a gente entender como é que a sociologia foi, de certa forma, prejudicada. não só a sociologia, a história, a geografia também. O estudo sociais é uma disciplina que faz a junção de conhecimentos de história, geografia, economia, sociologia. A ideia é que para o aluno do ensino médio, você ofereça uma ciência aplicada, ou seja, uma ciência mais simples e mais rápida dele se apropriar. então, nesse sentido, a concepção era a seguinte, para quem ensinar uma história em profundidade, para quem ensinar uma geografia em profundidade, e eu vou mais longe, para quem ensinar literatura em profundidade, para quem ensinar biologia em profundidade. Então, todos esses estudos ficavam juntos. Então, no caso da literatura e da gramática, se juntou numa disciplina chamada comunicação e expressão, e ali se dissolveu a gramática, a literatura e, enfim. No caso da biologia, da química, da física, da matemática, houve uma junção numa área chamada ciências. Com isso, a ideia foi também aligerar a formação de professores. Então, os professores dos anos 70 até meados de 80 foram formados em cursos de dois ou três anos nas chamadas licenciaturas curtas. Para trabalhar com essas disciplinas. Para trabalhar com essas disciplinas todas e professores polivalentes. Então, os professores foram perdendo a identidade científica, da disciplina científica. Então, o professor de estudos sociais ele não é bem formado, nem história, nem geografia, nem sociologia. Fica muito generalista. Generalista, né? E aí, o reflexo na escola era o seguinte, os manuais de estudos sociais, de educação moral e cívica, de OSPB, organização social e política, todos os manuais, inclusive, de comunicação e expressão eram muito simples, né? Os manuais eram baseados em memorização, exercícios de complete, o livro do professor vinha com as respostas. Era o decorar. O decorar e já uma desqualificação do professor, porque era humilhante o professor, não sabia as respostas, né? E os alunos, inclusive, tiravam muito sarro, brincavam muito com os... Ah, se eu achar o livro do professor, mas nem ele sabe, a resposta já vem. Então, há todo um processo que a gente chama de regionalização das ciências. Com isso, as ciências perdem o seu... a sua especificidade e a sociologia, ela nem entrava, ela estava nesse hall enorme aí de optativas, mas quem queria escolher a sociologia para colocar no seu currículo? Qual a finalidade? Se você já tinha educação moral e cívica, se você já tinha outras disciplinas, entre aspas, cumprindo a função da filosofia e da sociologia. Então, no próximo bloco, vamos continuar conversando sobre isso. No próximo bloco do Nós da Educação, vamos conversar sobre a sociologia no ensino médio hoje. Voltamos já. Tchau.